Como essa noite finará, e o sol então rebrilhará Estou pensando em você, onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que perguntar por mim, onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu, onde está você? Estamos cá dentro de nós, sóis Onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar, aí o sol vai me levar Aí o sol vai me trazer, onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar, aí o sol vai me levar Onde estará o meu amor?